Ele é o que não tem medo, de dar o boga, ele é o tal, encanado chapado joga. Bora lá, estamos no... Ô, é, começamos bem aqui, hein? Vamos, parte do esgoto. As conversinhas são legais. É, ó, zero de... Pra cá não é, Drake. Desce. É como os bons dias, não é? Sim. Quando foram essas de novo? Sou um macaquinho, sou um macaquinho, sou um macaquinho, sou um maca... É, ele não conseguiu esse pulo, não, hein? Deu uma enxudadinha do game ali, hein? Ah, espera. Isso não pode ser, certo? Deve ter feito uma rota errada em algum lugar. Ei, agora, o que você acredita que isso nos levará para a sala de cozinha? E, daqui a pouco, estamos indo. Sim, indo como Flynn, certo? Vai, Flynn. Essa mecânica tão incrível de videogames. Caramba, hein, vai ajudar muito. Isso tá fazendo, tipo, uma missão impossível, eu acho, aqui, né? Boa! Quem não arrisca, não petisca! As traduções são sempre muito boas, esses jogos aqui no Brasil, cara. Quem não arrisca, não petisca! Chegamos aqui, tem umas caixas. Mano, olha o tamanho do pé desse lugar, mano. Olha a altura. Vocês já foram num lugar assim? Acho que eu nunca fui num lugar assim, tá? É. Muito estranho, né? Tipo, e não tem acesso aqui, velho. Tipo, é coisa de videogame só, né? Aí tem uma escada que tá preta. Coisa de videogame. É, é, é. Caramba, hein. Quanta emoção. Que bom que eu botei no normal, né? Vambora. Sobe, vai. Claro que tem. Claro que tem. Olha, alguém que trabalha com encanamento, vocês... Podem me dizer se isso faz sentido? Que todo videogame tem isso. É... Aí tem uma válvula que daí eu tira a pressão dos canos. Isso é verdade? Tipo, eu entendo. Faz sentido, né? Mas existe isso de ver. Tipo, eu tô dizendo na vida real. Isso existe? Tem uma válvula que você aperta e, tipo, tira... Eu não sei não, hein? Se o cano estiver vazando, ele para de... Óbvio que se ele estiver vazando, ele para de vazar. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer. É... Com gás, né? Tá saindo gás, saindo pressão. Eu não sei não, hein? Tudo bem. Vamos lá. Caramba! O que? Vocês viram a altura dessa porra antes, né? Olha aí... Arquitetura zero. Tá bom. E aí? Tá trancada. Óbvio! Legal que tem um alarme bem visível, né? Outra coisa de videogame, né? Ah, tem um alarme aqui. Hum! Que conveniente! Tem um fio indo direto... Sim, bem exposto, vermelho. Indo direto para onde está a caixa... Peraí que tem uma parada ali. Para onde está a caixa do alarme. Caramba, hein? Poxa... Não, não vou inspecionar essa bosta. Cadê a caixa? Ué? Vermelho... Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã... É... Aqui? Cadê? É aquilo ali, né? É. Vai. O tamanho do botão vermelho... É engraçado. O jogo é engraçado. Eu tenho ele. Tá. Nossa. É o tutorial. Por que o tutorial é todo bugado, mano? Ele quebrou o pescoço do cara? O que ele fez? Eu não entendi. Ele estava antes falando que é só um guarda. É. Sim. Mas nós podemos apenas chegar lá do piso. E nós não podemos chegar lá do piso. Nós vamos ter que fazer o caminho para a próxima corteira. through that gate over there. Well, let's do it. Você... Você não... Você não... Dá pra escalar isso aqui. Dá... Dá pra escalar isso aqui, Drake. Ai... Ai, mano. Hum... Tem que ficar apertando, não é isso? Não apareceu nada. Tá, ele desmaiou. Esse aqui ele desmaiou. O outro ele tinha quebrado o pescoço, que foi muito rápido. Ah, agora nesse aqui dá... Hum... 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 Outra coisa que eu não gosto desse jogo. Ai, 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 ai. Ah, tá. Zero visão periférica desse guarda. Vai, vai. Ó. Não quer esse soquinho, né? Ah, os guarda ficam com o pescoço duro, ó. Cabeça não bate no chão, ó. Tá vendo, ó? Você tá esperando o quê? O cara não bate cabeça no chão? Conveniente. Vamos lá. E aí, o que eu faço? Eu vou pra esquerda? Tá. Ó, essa foi massa. Só que os caras teriam ouvido, com certeza. Mano, e isso aqui? Ô. Qual o sentido... É... Lógico disso aqui? Por que que não tem? Não fecha. Por que que não fecha aqui? Não tem um murinho fechando ali. Por quê? Ai, ai, ai. Videogames. Ó, e agora, de novo? Dá pra escalar aquilo ali, ó. Sobe aqui. Sobe aqui de boa. E passo por lá, passo por cima. Não precisa nem bater nos guarda. E agora, eu vou cair em cima de um guarda? Cadê? Ah, aqui. O guarda não vai me ouvir. E ele... Deu um supapo. Sabe aqueles beat slap? Pegou outro? Pegou. Nossa. Olha, mano. Olha, mano. Sério. Ficou famosa essa série só... Pela história, mano. O gameplay é tenebroso, mano. Pelo amor de Deus. Não sei se cagaram essas versões remaster. E tal, né? Pode ser que tenham cagado. Acho que não. Mas é muito ruim, cara. Ô, na boa, mano. Tá. Dá pra escalar aqui, né? Tá. Aí tem que seguir o fio vermelho. Não, sério. Sério, meu. Sério. Olha. Não. A história é legal. Fizeram o personagem muito bem feito. Mas... De novo, botão vermelho gigante. Ok. E por que esse fusível tá aí? Quem consegue mexer nesse fusível, mano? Pronto, desliguei. Vai. Sabe, tipo... Sabe qual é o problema? O jogo tenta ser realista. Só que ele não é. Vai. Você conseguiu. Sim. Ah, sim. Isso aí é nitpick. Isso aí é, tipo... Eu tô sendo chato. Óbvio. Mas é... Certo. Eu não sei. Dá pra você fazer coisa melhor, tá ligado? Dá pra você fazer coisa mais inteligente. Melhor explorar melhor. Sabe, um jogo que... Galera... É que a galera paga muito pau pra esse jogo, cara. É esse o meu ponto. Eu não sei. Tchau, tchau.